Olá, nós somos da Terra Nova Criações, e vamos demonstrar agora o conteúdo exclusivo deste HD externo. São 355 GB de templates e projetos para After Effects, tudo organizado, dividido em pastas para fácil localização, através do menu de procura, isto é um mega pacote. Todos os templates possuem um preview em vídeo. Muitos possuem vídeo tutorial explicando como fazer as mudanças nos templates para tornar o projeto personalizado com suas fotos e vídeos. Como brinde, você vai ganhar um curso com 31 capítulos em vídeo de After Effects CS6. Também como brinde, uma gigantesca biblioteca de som Efeitos FX. São 10 GB de efeitos. Muitos possuem vídeo de After Effects CS6. E ainda como brinde, 4 GB de músicas e vinhetas AudioJungle, para você não ter problemas de músicas autorais quando for fazer seus projetos, para postar no Facebook ou no YouTube. Acompanha este mega pacote, um exclusivo menu feito em PowerPoint, com vídeo em miniatura de todos os templates, dividido entre as 8 categorias, o que torna extremamente fácil achar o template certo para o seu projeto. Isso mesmo, um preview com todos os templates, dividido por categoria. Basta selecionar o template que você deseja, ver aonde está o arquivo, na descrição, e pronto, você já tem o template em suas mãos. Todos com som, podendo ser pausado para escolher aquele que você deseja. Tchau, tchau. 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 o nosso muito obrigado a todos e qualquer dúvida na sessão de perguntas ao vendedor do Mercado Livre obrigado